E é período quase fulano do estado de emergência, Alfândega consegue detectar máscara no luvas nebetama Timor-Leste e a licença. Diretor Alfândega José Antônio Fátima Abilho Hateten, equipa Alfândega continua ao serviço no controle Macaz, basa sangue na nebetama e aponta a entrada Cira, onde assegura a sangue ilegal, tamo mais Timor-Leste. Apoi, isso consegue. Também isso é que a relação com o COVID, a relação com o COVID, a relação com o COVID é muito mais aproveitabilidade, de importância de máscara. A partir de aí, a partir de aí, a importância de máscara, tem que autorizar os municípios de saúde. Isso mesmo, não é o companheiro. É a comunicação que você pode fazer. Mas o da rastro de fábrica da Rastro, mas os produtos, ou o papel mínimo. Quando o importador é a importer, ele é autorizado que o Ministério da Saudade que a importer é autorizado com a importer do mercado. E a semana, em curto clima, a gente consegue prender a máscara de bala, também se é certificado. Como é certificado, claro que a gente tem a ver a turista também, e também evita que a gente tem o risco de contaminação do vírus. A gente tem a detenção de máscara de bala, luvas de bala, durante a emergência, a alfândega continua ao serviço normal. No Far Equipa, onde cumpre regra de instância social no físico, inclui saúde e isene, na Befossay ou na Rússia Ministério do Saúde, na Organização Mundial Saúde, onde prevê na transmissão Covid-19. Mas que situação atual foi implicação Macasba Serviço Funcionário Alfândega, mais bela ramada espírita do serviço Rússia Equipa Alfândega e aponta a entrada a CIRAM. Gasparinha de Souza, Jacinto Fouca, DMN. E aí